Olá pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês a minha personalização do Lubuntu 18.04. Eu já fiz um vídeo sobre o Lubuntu, mas era na versão 17.04 e foi um vídeo bastante acessado aqui. Dessa vez eu vou fazer nessa nova versão e eu até receio que não seja tão interessante assim o vídeo, porque hoje está tudo muito mais fácil. As coisas que eu fiz no outro vídeo já estão nos repositórios oficiais do Ubuntu. Então eu vou mostrar para vocês as coisas que eu vou fazer aqui antes. Eu vou instalar o Synapse para buscar os programas, o Plank, que é o dock de ícones, o Compton, que é o compositor de tela para deixar as coisas transparentes, o Theme eu vou usar o Arc, o ícone eu vou usar o Mocha, igual eu usei da outra vez, isso aqui é a anotação para baixar o ícone para o menu, para trocar o ícone, Wallpaper, vou instalar o Terminal Tilix, vai ficar bem parecido com o que eu deixei da outra vez, só que dessa vez vai ser bem mais rápido. Vou abrir o Terminal aqui. Eu vou instalar esses programas usando o APT, mas você pode usar o Synapse também. Aliás, o Synaptic, desculpe. Sudo APT, install, vou colocar tudo num comando só. Synapse, Plank, Compton, Arcteme, Mocha, Iconteme e o Tilix. Vou dar Enter. Eu já tinha deixado essas coisas instaladas aqui, para não demorar muito para instalar, mas vocês já viram o comando e eu vou deixar na descrição do vídeo. Depois de feito isso aqui, eu vou abrir o Synapse. Vou apertar Alt F2, escrever Synapse. E aí ele vai abrir aqui. Depois eu vou abrir o Plank. Antes de abrir o Plank, eu vou mudar o painel de lugar. Vou clicar com o botão direito no painel. Configurações do painel. Na geometria dele, eu vou colocar superior. Ele foi lá para cima. Agora eu já posso abrir o Plank. Eu vou usar o Synapse para abrir o Plank. Ctrl, Espaço, eu abro o Synapse. E aí, escrevo Plank. Ele vai abrir ali embaixo. Demorou um pouco. Eu vou abrir agora o Compton, para já deixar as coisas transparentes. E agora eu vou mexer um pouco no painel. Eu vou tirar esse paginador da área de trabalho. Eu não uso ele. Vou tirar esse botão de mostrar o desktop. Ele serve para isso. A gente clica, ele mostra a área de trabalho. Mas eu não uso ele. Então, eu vou tirar daqui. Botão direito. Remover. Eu vou colocar o Synapse para iniciar junto com o sistema. Clico com o botão direito em cima dele. Preferências. Iniciar junto com o sistema. Fecho. Agora, eu vou colocar também o Plank e o Compton para iniciar junto com o sistema. Para isso, eu venho aqui no menu. Preferências. Aplicativos padrões no LX Session. Venho aqui no início automático. Clico no campo de texto. Clico no campo de texto. Escrevo Compton. E clico em Adicionar. Depois eu vou no campo de texto novamente. Escrevo Plank. E clico em Adicionar. Na próxima vez que eu iniciar o sistema, eles já vão iniciar junto. Eu vou configurar o Plank apertando o CTRL, botão direito do mouse, Preferências. O tema dele eu vou deixar transparente. E vou colocar Zoom nos ícones. Olha. Ele ficou com o Zoom agora. Vou fechar aqui as preferências do Plank. E agora eu vou mexer no tema. Eu venho aqui no menu. Aliás, eu vou usar o Synapse, né? CTRL, espaço. No Personalizar Visual. Aqui eu escolho o Arc Darker, que é o meu favorito. O tema de ícones. Eu vou escolher o Mocha, que eu instalei. E a borda da janela. Eu vou colocar um que já vem no Lubuntu. Não precisei nem instalar e nem baixar nada. Ele já veio aqui, que é o Lubuntu Arc. Justamente para combinar com o Arc TM. Vou clicar em Aplicar e o painel vai ficar meio esquisitão lá em cima. Escolheceu o painel, mas não ficou muito bom. Eu vou reiniciar o painel daqui a pouco, tá? Vou tirar os ícones da área de trabalho. Botão direito na área de trabalho, Preferências. Ícones da área de trabalho. Vou desmarcar aqui essas opções. Eu não gosto de ícones na área de trabalho, tá? Eu já vou aproveitar para mudar o Wallpaper também. Eu venho na aparência, papel de parede. Clico aqui. Vou na minha pasta de imagens. Seleciono o meu Wallpaper. Eu baixei esse Google Wallpaper aqui. Eu achei bem bonito esse Wallpaper. Agora eu vou clicar aqui no Terminal. E vou reiniciar o painel. Para isso, eu digito o comando LXPanel CTL Restart. Ele vai melhorar bastante agora. Só que eu não gosto desse texto aqui nas janelinhas aqui em cima, tá vendo? Eu vou tirar isso daqui. Eu clico com o botão direito aqui no painel. Configurações do painel. Mini aplicativos do painel. Barra de lançamento de aplicativos e de tarefas. Preferências. Aqui no barra de tarefas. Eu clico em somente ícones. E aí eu fecho aqui. Fecho essa outra janela. E reinicio o painel de novo. Pronto. Agora ele ficou bem mais agradável. Só com os botõezinhos. Aqueles botões em cima, eu não preciso deles, na verdade, porque eu tenho o Plank aqui embaixo, né? Mas eu vou deixar assim. Para configurar a fonte, está vendo que o relógio está preto? Eu clico com o botão direito novamente aqui. Configurações do painel. Aparência. A fonte, eu coloco cor personalizada. Clico aqui. E escolho uma cor branca. Eu vou copiar a cor do ícone de rede aqui. E dar OK. Aqui eu posso mudar o tamanho da fonte se eu quiser. Mas eu vou deixar 10 mesmo. E vou fechar. E aí eu tenho que reiniciar de novo o LXPanel. Tem um cachorro latindo aqui. Pronto. A fonte já ficou branca. Agora, deixa eu ver lá as minhas anotações. O wallpaper já foi. O TILIX já foi. Eu vou colocar a fonte no TILIX. Eu vou parar de usar o LX Terminal aqui um pouco. e vou abrir o TILIX. Aqui o TILIX. Eu vou aqui editar para poder mudar o tema dele. Vou mudar só a cor aqui. Vou colocar Monokai Dark. Na aparência, eu gosto de tirar tudo aqui. Ocultar barra de ferramentas. Desabilitar. CSD. Estilo do Título do Terminal. Eu coloco nada. Posso fechar aqui. Pronto. Ele já ficou diferente. Só que eu tenho que fechar ele aqui para poder mudar a fonte. Eu vou lá no meu gerenciador de arquivos. Eu já tenho aqui na pasta Downloads a fonte Mononoki que eu baixei aqui. Eu vou deixar o link na descrição. Baixei desse site. Cliquei aqui no Download. Já posso até fechar esse navegador. Eu vou descompactar esse arquivo com o botão direito. Extrair aqui. E vou pegar só os arquivos TTF. Pode ser os outros também, mas eu vou pegar só o TTF para ir mais rápido. Peguei Bold, Bold Italic e Italic regular as TTFs. Eu vou copiar isso aqui e vou colar na minha pasta pessoal. Vou criar uma pasta aqui. Eu vou apertar Ctrl H para mostrar as pastas ocultas. Vou clicar com o botão direito Criar Novo Nova Pasta e vou pôr o nome da pasta de ponto fontes. Aí eu entro lá na ponto fontes e colo as fontes aqui. Eu vou abrir novamente o TILIX usando o SINAPSE. E aqui eu vou clicar com o botão direito Perfis Editar perfil Aí aqui na deixa eu me lembrar onde é aqui na aparência não, não é na aparência é aqui no perfil padrão mesmo e aqui embaixo tem fonte personalizada eu seleciono fonte personalizada clico aqui eu posso escrever aqui para buscar Mononoke regular colocar um tamanho bom aqui 14 dar ok e fechar aqui Olha, ele já mudou a fonte ali só que eu vou dar um zoom para ficar melhor para vocês verem Olha, essa fonte é bem bonitinha Deixa eu fechar aqui as anotações Olha, o sistema já está praticamente pronto eu só vou trocar a imagem do ícone aqui em cima agora configurações de menu eu cliquei com o botão direito no menu configurações de menu eu mando navegar aqui e vou para a minha pasta de imagens escolher esse Ubuntu logo que eu já baixei aqui dá ok e aí já ficou com outro com outro ícone lá eu vou colocar um espaçador aqui para poder distanciar o menu dos ícones tá vou nas configurações do painel mini aplicativos do painel adicionar aí eu mando ele adicionar um espaçador clico no espaçador botão adicionar e eu vou subir aqui ó acima e vou deixar ele logo logo após o menu e eu vou nas preferências desse espaçador e vou aumentar o tamanho dele aqui ó vocês vão ver que os ícones estão se distanciando um pouco vou fechar na geometria do painel eu vou aumentar um pouco o tamanho dele colocar com 28 mais ou menos aumentar os ícones aqui um pouco aumentei muito deixar com 26 e vou fechar pronto essa parte do sistema já está pronta eu posso até dar uma transparência no terminal se eu quiser mas eu não vou mexer muito com o terminal porque ele não faz parte do ambiente do Ubuntu né uma coisa que eu posso personalizar aqui é aqui no preferências deixa eu me lembrar aqui qual que é o item ó eu não consigo procurar as coisas pelo menu então eu vou usar o sinapse configurações do LightDM Gritter vou minimizar o terminal aqui para não atrapalhar aí ele vai abrir aqui as configurações do LightDM aí eu muda o tema para o mesmo que eu estou usando no caso aqui é o ArcDarker os ícones eu coloco o Mocha também e o Wallpaper eu vou colocar a mesma imagem vou lá na pasta Home meu usuário aqui se chama Noob vou nas imagens vou pegar o Google Wallpaper e aí na hora que eu encerrar a sessão já vai aparecer o LightDM Gritter com esse tema aqui só que como eu não estou numa máquina virtual eu não consigo filmar isso então eu vou fazer um print dela e anexar ao vídeo depois e a personalização do Lubuntu 1804 foi essa espero que vocês gostem deixem comentários aí cliquem no curtir se inscrevam no canal ok um grande abraço a vocês e muito obrigado até logo